Tudo bem, gente? Dia 25 de fevereiro. Indo agora com o carro lotado, teto, tudo cheio de doações, compras por pequeno lavrador. Trânsito! Finalmente chegando aqui nessa ponte. Nossa, né? Família inteira vivendo naquele barraco ali, aquela casa ali, mal acabada. Família desgarrada aqui. Uma garrazinha aqui. Oi, cara. Olha, se não, cara. Tudo bem com vocês? Tudo, né? Bora, chegando. Acabei de chegar aqui, pequeno lavrador. Carro lotado aqui, com essa bênção de ajuda de amigos. Cauã tá aqui perto de mim. Fala, Cauã. Tudo bem? Beleza. E é isso. Momento muito... Fala, tudo bem? Beleza. Mas é importante a gente dar continuidade a essa fraternidade, essa alegria de estar levando... Hoje bem cheio aqui, com as crianças, levando essa dignidade, esse amor, esse carinho com a união de tantos amigos que proporcionam isso, né? Eu tô aqui sendo um canalizador dessa fraternidade e muito feliz, muito feliz, porque cada vez que eu venho aqui eu vejo o quanto que é importante a gente ser fraterno, a gente olhar pro próximo, trazer amor. É isso. Tamo junto. Até mês que vem. Como é que você tá? Bem. Êêêê! Uma bruxa! Uma bruxa! Vem aí, meu amigo. Tá bem. Como é que estão as coisas? Tá tudo certo? Bem. Isso aí, firme e forte aqui, ajudando vocês, hein? Caraca, você tá fantasiado de quê, rapá? Fala, o que é isso? O que é isso, cara? Oi, mole gato! Tudo bem? Miau! Tá tudo bem? Como é que é o nome da senhora? Daniela. Como é que tá uma ajuda aí? Tá bem-vinda, né? Bem-vinda. É isso aí, ó. Esse é o kit de limpeza. Não sabe? E tem um leitinho aí também, tá? E tudo bem com você? Bem. Graças a Deus. Essa é a mãe da Camila. Ah, mãe da Camila. A mãe que eu trouxe o nome. Não, tá bom. O Pedro vai, deixa que vai, é o Pedro. Ah, mas eu esqueci que tem que tirar a porta. Eu esqueci, gente. Mês que vem tem mais, tá? Muito obrigada. Tá, mãe. Seu nome? Mirela. Mirela. Olha que linda. E você, qual é o seu nome? Camila. Olha essa roxa linda. De nada. Não dá pra ir. Ainda bem que tá demais. Acho que tá. Deixa que bolsa. Uma mochila. Gostou? De nada. Todos felizes ali, cachorro. Eu não escutei, eu não escutei. Vamos agachar a mochila nova? Claro sim. O homem esqueleto aí. Valeu, tio Carlos. Nada, cara. Aqui, cara. Isso pra mim. Beleza? Nada, cara. Tá maneiro esse teu cabelo, hein? Obrigada, tio Carlos. De nada, cara. Ó, um ótimo carnaval pra você, viu? Veja que vem, vem mais, tá? Diga amém que a bênção vem. Amém, glória a Deus. É isso aí. Amém.